Bom dia, bom dia pra nós, Gogue na Voz. Gente, olha que louco, olha que sensação é essa logo pela manhã, né? De ver esse sol presente, ver esse contraste do escuro, preto e branco. Então isso, mais que fotografia, isso é sentimento, a imagem, olha só. Isso me emociona bastante num dia que a gente levanta pra caminhar, pra agradecer, pra dizer que continuamos vivos, continuamos na luta. Então muitas vezes sem rosto, né, é mais marcante, só a voz é mais marcante do que aquela expressão do rosto. E o dia fala por si, as coisas falam por si. Você que tá agora, pô mano, meu dia não tá muito bom, olha, eu não dormi bem. Gente, agradeça por ter acordado, agradeça por sentir dor, porque muita gente quer sentir dor e não pode mais sentir. Muita gente quer reclamar, mas não pode mais reclamar. E essa lição que todo dia, né, essas imagens nos dão, elas deveriam, né, já ter, no bom sentido, contaminado a nossa estrutura. Mas a gente segue, né, muitas vezes só procurando resposta, só reclamando, só colocando dificuldade em tudo. E em meio a esse canto dos pássaros, em meio a essas bicicletas que passam se equilibrando, em que, né, como é que a gente se equilibra tanto? Em meio às pessoas que caminham, 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 e outras que caminham, caminham e nunca chegam. Em meio a esses carros que passam correndo, indo pra onde, fazendo o que? Tá aqui, ó, muitas vezes tá aqui, resposta pra muita coisa. Porque a energia não pode passar só pelos fios, né, mano? Ela tem que passar pelas artérias também. A energia não pode passar só pra dar choque, mas ela tem que ser pra acordar também através desse choque que ela traz pra nós. E de um canto qualquer de Brasília, de uma quebrada qualquer de Brasília, de um lugar qualquer, de um território qualquer, eu falo pra vocês, no fundo do meu coração, temos que nos amar mais, temos que nos respeitar mais, temos que acordar com a perspectiva de que levantamos e que o dia vai ser bom, independente de que seja. Encara logo, mete a cara mesmo. E a lição, meu irmão, tá aí, ó, e não são nos ataques à bomba, mas são nos bombardeios que nós temos que fazer internamente pra derrubar um monte de muro, de coisa concreta que pode ser reescrita dentro de nós. Meu bom dia a todos vocês, minha satisfação total em estar conversando com vocês, e assim a gente vai. Bom dia pra nós. Bom dia.